Olá, bom dia! Sexta-feira chegou e é dia de você ficar por dentro do que está rolando na ilha para o fim de semana aqui na Agenda Cultural. Nos cinemas a pedida é Trolls, uma comédia de arrepiar os cabelos, cheia de aventura inacreditável e música incrível. Conhecidos por seu cabelo louco, colorido e mágico, Trolls são as criaturas mais felizes, mais alegres que já foram vistas cantando. Mas seu mundo de arco-íris e cupcakes mudará para sempre quando sua líder pop tem de embarcar em uma missão de resgate que a leva para um mundo muito além do que ela já conheceu. Outra pedida é A Garota do Trem. Situado no universo do editorial de livros em Nova York, Alice, filha de um poderoso agente literário, encontra-se presa em um trabalho como editora assistente de livros. Enquanto tenta superar seu bloqueio criativo, quando Alice é inesperadamente colocada na equipe para relançar um romance best-seller com base em fados de sua vida própria, o autor do livro reaparece e abre uma perigosa porta para memórias dolorosas do seu passado. Hoje tem Vou Ir Lá, Paris. Será um show com muita música popular da cantora maranhense radicada na França, Ana Torres, com participação de Mano Borges, Marco Duailib, Cecília Leite, entre outros. O show começa às nove da noite no Teatro Arthur Azevedo. E amanhã, também no Teatro Arthur Azevedo, tem show stand-up comedy com o youtuber de sucesso na internet, Lucas D'Angelo, com interpretações de personagens criados por ele, com muito humor e improviso. E participação de Daniele Dias. Vale a pena conferir os últimos dias da exposição Brinquedoteca na Praça de Eventos do Shopping da Ilha. A amostra conta com brinquedos gigantes dos anos 80, totalmente interativos. Estes brinquedos estão disponíveis para serem jogados, oferecendo um momento de nostalgia e diversão para o público de todas as idades. E no domingo, às sete da noite, tem o baile da Moderninha com MC Sapão na Casa das Dunas. As participações especiais ficam por conta de Bruno Chinoda e banda Vamos de Samba. As dicas estão aí, agora é só você se divertir e até semana que vem. Tchau! Então vem chegar pra cá, eu sou o sapão, tô na pressão, é o batidão, agora é pra você. Então vem chegar pra cá, assim ó, é a pressão do baile, o funk bom que invade, a multidão não cabe, é pancadão, não pare. Eu quero ouvir no baile, geral gritar na vibe, e vem que vem, vem chegar pra cá, eu sou o sapão, tô na pressão.